5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Stay behind me, friends É o melhor que você pode fazer? My memory is about to break A barreira foi superada I will keep you safe A barreira foi superada A barreira foi superada My memory is about to break A barreira foi superada A barreira foi superada A barreira foi superada A barreira foi superada Minha 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 barreira é uma Dickson Tchau, tchau. 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 Eu até não caí de vez. Tchau. 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 Eu aguento mais que isso. Tchau. 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 E não venha do batalho! Ponto ação. Zero a dois. Mudando de lado. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. A força reside na união. Nada de riscos desnecessários. Não espere menos do que isso. Por não. A força reside na união. Melhor que eu seja no arco, juro que eu... era ainda melhor com a espada. Estamos online, armas prontas. Bom, Ju. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o atalho. Capture o objetivo. A barreira caiu! A barreira caiu! O mundo ainda precisa de proteção. Não espera. Colabora caiu! Tivinha-se para atacar. O que é que vence... Tivinha-se para atacar. Perdoa. Peguei-se para atacar. Entra-se para atacar. Tivinha-se para atacar. Amei! 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 Assiste o seu destino! Passem um caíno! Posso me acabar com ele! Passem ele aqui! Amei! Ficou com o atirador! Achei! Objetivo A. Capturado. Escote a carga. Pergunte a galera esta carga em segurança. Você não vai cair! Tem gente que não pára por nada! Para trás! Passa um fio! A barreira foi superada! Para trás! Não será! Não será! Não será! Não vai ensinar a fazer isso não? Fica de pico fechado! A carga chegou ao ponto de controle! Para trás! Olha a carga andando! O universo canta pra mim! A barreira caiu! A barreira caiu! A barreira caiu! Para trás! Para trás! Para trás! Vitoria! Para trás! Per favor! Cris! Vamos lá! Olha só essa! Obrigado.